Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina, vou fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos. Nesse exato momento, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho aqui responder para você. Fiz um vídeo um tempo atrás aqui que é limpeza do sistema de arrefecimento, faça assim para se dar bem. Muito bom esse vídeo, galera. O Rafael falou o seguinte, ele deixou um comentário aqui que é, o sistema de arrefecimento é algo que exige muito cuidado do proprietário, mesmo após sair da oficina, o cliente sempre tem que conferir o nível, porque é normal aparecer algum vazamento após a manutenção. Em certa parte aí o Rafael está com razão, viu galera? Tem que verificar praticamente todos os dias se está vazando o sistema de arrefecimento. Mas tem um detalhe que me deixa muito preocupado às vezes, é o seguinte, o correto seria o carro não vazar após a manutenção. O correto seria o carro não vazar o fluido de arrefecimento após a manutenção. Porém, tem alguns problemas que acontecem que não tem como a gente fugir. Por exemplo, você faz a revisão de todo o sistema de arrefecimento, deixa o carro na pressão por 4 horas, 4 horas na pressão, antes de colocar o aditivo, todos os produtos ali, trocar o reservatório para ficar top. Você deixou o carro por 4 horas. Ele não apresentou nenhum tipo de vazamento. Isso já aconteceu comigo, hein? Aconteceu, tem um vídeo de um Pablo aí que aconteceu isso comigo. Deixou 4 horas. Se você deixar por 10 horas, aparece um ponto de vazamento. Pequeno, mas aparece. Então, funciona da seguinte forma. Se você roda com o seu carro no bairro, roda 20 minutos, meia hora, uma hora só com o carro, encosta ele e tal, tudo bem. Costuma não dar o problema. Mas aí, quando você vai fazer uma viagem de 6 horas, aí o carro dá problema, o defeito aparece. E por que isso acontece? Por alguns motivos. Por exemplo, quando você roda no carro, ele tende a esquentar, as mangueiras vão, ele vai sofrer ali uma pressão interna, as mangueiras vão esticar um pouquinho, vão estar quentes, ela vai dilatar. Na hora que o carro esfria, essa mangueira vai retrair. E lá na abraçadeirinha qualquer aí que tenha no sistema, ele pode ter um ponto de vazamento. É uma possibilidade. Beleza? Uma possibilidade. Outra possibilidade. Você trocou alguns componentes do carro, colocou na pressão, fez tudo corretamente, mas a bomba d'água estava com um furinho pequenininho e o carro ficou com um dia na pressão e não deu tempo de vazar na bomba d'água dela pingar no chão. Ela estava começando a gotejar, acabou o teste. Então, é um componente defeituoso. Por isso, o proprietário tem que verificar todos os dias. E qual que é o intuito de verificar todos os dias aí, galera? É justamente você não perder o motor do seu carro. Porque acontece da seguinte forma. Você vai lá, faz a manutenção do seu carro. Vai com ele pra casa. Deu problema? Você viu um ponto de vazamento? Você tem como acionar o mecânico? Manda o carro pro lado de reboque. O mecânico, se for alguma coisa que ele tiver mexida, te dá garantia. Se for um novo ponto de vazamento, ele vai te cobrar uma taxa ali pra poder trocar aquela peça pra resolver o problema. Mas vai ficar muito mais barato do que se você tiver que mexer com o cabeçote do carro. Esse é que é o ponto fundamental. Beleza? Ah, eu esqueci de olhar, não olhei. Ah, porque eu não vou olhar, não. Porque o carro acabou de sair da manutenção. Por que eu tenho que olhar? O que pode acontecer é dar a água baixar. A água pode baixar. Vamos supor que a tampa do reservatório de expansão está com problema. A água foi baixando, baixando, baixando. Quando você não viu, empenou a ajuda do cabeçote. E aí, quando você levar pro mecânico, você vai conversar com o mecânico e ele vai te explicar o seguinte. Poxa, a tampa aqui tá com problema. Você não chegou a ver que tava escorrendo a água aqui, que tava vazando, não chegou a ver. Você vai ver que o carro tá todo ali, tá todo manchado de aditivo, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, você vai levar a parte dessa culpa aí. Uma, que o componente tá com defeito. Não era pra ele tá com defeito, mas tá. E outra, que você não identificou no tempo hábil e o motor foi pro espaço. E aí, vai ter que abrir o motor do carro. Beleza? Então, o ideal é sempre verificar. Tanto o sistema de freio, principalmente o sistema de freio. Galera, vai lá e olha se o fluido tá intacto, se ele não baixou. Porque se baixar o fluido de freio e o seu carro perder o poder de frenagem, você pode ter certeza que você vai passar aberto. O arrefecimento do seu carro vai parar de funcionar. O de óleo vai travar o motor. Mas o de freio é o principal. Você olha sempre o carro. Você notou alguma coisa de diferente, vai pro mecânico. Mande o carro de rebote, de preferência. Agora, se você tá desconfiado, fala assim, poxa, esse carro tá desconfiando que tá contando problema, leve até uma oficina pra fazer uma boa revisão. Beleza? Explique pro mecânico, dê a ele um tempo. Ele vai resolver o problema do seu carro. E aí vai ser só alegria. Mas sempre tem que verificar fluido de arrefecimento, fluido de freio e óleo do motor. E ver se não tá pingando nada na parte de baixo do carro. Que aí vai ser só sucesso. Um grande abraço aí. Obrigado por deixar sua pergunta. E se você não é inscrito, se inscreva agora e deixe sua pergunta aí que eu venho responder pra você, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.